O Ericeira Surf Club fez história no passado domingo, dia 9 de setembro, ao sagrar-se campeão absoluto da edição 2018 da Taça de Portugal de Surfing e a Mafra TV esteve presente. Neste momento está a correr muito bem, há vários clubes que estão lutando pelo título de campeão absoluto, estamos nós, o Ericeira Surf Club e também o Aquacarca. O Ericeira Surf Club nunca ganhou, está com muita vontade de ganhar, esperemos que seremos nós a ganhar, mas vamos ver. Está a correr bastante bem aqui na Foz do Lisandro, está a correr de uma fórmula excelente, temos dois palanques a funcionarem ao mesmo tempo, surf, bodyboard e longboard e neste momento já começaram a correr as finais, há alguns resultados, eu não os vou dizer aqui como ainda é muito cedo, muito prematuro, mas está a correr bastante bem, hoje está um dia com mais vento na praia, nos outros dias sem vento nenhum, hoje está mais vento e vamos tentar terminar o quanto antes. O presidente Miguel Barata está a fazer um grande trabalho com o clube dele e para ele eu sei que esta vitória seria muito importante, claro, como é óbvio, nós queremos ganhar, mas se ganhar o Ericeira não iremos ficar chateados. Ericeira neste momento, vai na frente, mas pronto, isto ainda é muito prematuro, as finais tendem a decorrer, nós naturalmente somos candidatos ao título, temos atletas do país, temos atletas de alto gabarito, não só nacional, mas a nível internacional e que nos vieram representar, os nossos atletas mesmo, e estamos à espera que eles consigam obter os resultados que eles querem e que nós queremos também, porque isto ao fim e ao cabo não é só em termos individuais, mas também em termos coletivos, que aliás o título maior aqui nisto é o título coletivo. Tchau! 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 muito, era um dos meus objetivos para este ano e correu tudo bem. Pedei a ser aos meus amigos, aos meus pais, aos meus colegas de equipa, ao coluna ao Paulo Enzo, às minhas patrocinhas. Pá, vou treinar sempre, tudo que entrar, tentar ganhar sempre. Qual vai ser a próxima competição onde vais participar? Bem, acho que é o Mundial Indiano. Já não tenho certeza. Marta Leitão, vencedora do prémio de bodyboard feminino sénior. É um prazer estar a falar consigo. Qual é a sensação de ter ganhado este prémio? É ótimo. A Taça de Portugal é sempre uma competição diferente, estamos aqui a tentar levar o nosso clube a um lugar mais alto e este espírito de equipa é muito bom e já tinha participado pelo Eriça e da Servoclube há dois anos. Não tinha conseguido chegar tão longe, portanto, tinha aqui esta missão que eu queria mesmo conseguir o primeiro lugar, portanto, foi muito bom. Antes de mais, boa tarde a todos. Foi uma final bastante disputada entre mim e o João Dantas, que é o meu colega de equipa. Ambos demos o nosso melhor. eu saí vitorioso, à semelhança do ano passado. É um bom sabor ter esta vitória, sendo que ganhei pelo segundo ano consecutivo. É bom repetir o mesmo feito. A praia da Foz do Lisandro é boa para fazer o longboard? Sim, tem todas as condições reunidas para ter um campeonato deste. A organização está de parabéns, o início era a Servoclube, juntamente com todos os seus envolventes. Ficou em primeiro lugar o Servo Júnior. que tal é ter ganho este prémio? Foi ótimo, as condições estavam difíceis, mas consegui desenrascar-me. Estava pequeno mar, mas apesar de tudo correr bem para a equipa, ganhámos o prémio geral. Foi ótimo. Aqui toda a gente é simpática, a minha equipa é ótima, todos me apoiam, apoiamos uns aos outros. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É uma experiência muito boa, é a primeira vez que estou aqui com a equipa toda. E pronto, foi uma experiência muito boa. Fistas, de outros desportos também, de água, de outras categorias. É muito bom conviver com as pessoas do nosso clube também. Como é que foi ganhar este prémio? Não foi tão pelo pé, mas com a maneira de eu, ao longo dos dias, fui surfando, foi o melhor para mim. E o prémio foi só uma adição disso. Qual foi a onda mais difícil de fazer? Na final, foi a minha segunda onda, que acho que foi a melhor pontuada, foi o meio do set. Começou a fechar e eu tive de subir rapidamente para mandar um bom rosto. Gostarias de agradecer a alguém por ter-te ajudado a chegar a este prémio? Quero agradecer, em primeiro lugar, a organização, estava ótimo, à minha família e por todo o apoio que me têm dado, aos meus treinadores, à minha escola, à escola de Biggie Chicks, e à Aquacarca para me ter convocado e assim poder ter chegado onde cheguei. Só a ser boa, isto é sempre muito intenso, estamos todos muito cansados porque isto é muito diferente de todos os campeonatos, nós apoiamos a equipa toda, a equipa toda está sempre para assistir a quem está dentro da água e porque queremos ser campeões. Toda a gente quer ser, todos os clubes. O Fair Play é uma marca presente aqui? Claro que sim, é dos pilares fundamentais, é o Fair Play entre as equipas e entre os atletas. Conseguiu o prémio, como é esta sensação? É, o dia mais pedido e quando dirigente, está lindo, conseguimos ganhar perante esta madura toda e entre 17 clubes a nível nacional, 295 atletas, conseguimos este prémio perante equipas e até tem um monte de troféus deste, ganhámos não só o absoluto, como ganhámos também no serve, ficámos em terceiro lugar no bodyboard. Isto é muito importante para nós. 관hámos só o que Frau luz, 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 Amém. Amém.